Oi, meus filhos e meus lindos! Tudo bem, gente? Espero que sim, começando mais o vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingo e eu iria gravar pra vocês o nosso vídeo de rotina aqui, a nossa nova rotina aqui na roça, né, que vocês sabem. Contei ontem pra vocês que o Willis não vai mais trabalhar aqui. Inclusive, gente, eu queria contar pra vocês que ele já arrumou um serviço. Lá no antigo patrão que a gente tinha, sabe? Como eu contei pra vocês várias vezes, ele tem vários retiros, né? Então, ele já conseguiu arrumar um serviço lá. Hoje eu não vou conseguir gravar pra vocês a nossa rotina, porque a gente vai passear, né? Gente, vou gravar pra vocês o nosso dia, como que vai ser. Espero que vocês gostem. E é isso aí, amanhã eu gravo o vídeo da nossa rotina, como que tá sendo. E é isso, me dá oi, Xuxa! Oi, gente! Eu acho que a Instagram é toda câmera. Eu acabei de gravar. Ó, você fez um dano, bota no comentário que você fez. Acabar? Não, não, não. Três, quatro. Quatro? Dá oi! Oi, gente! Um oi mais animado que isso. Ai, mamãe! Oi, minhas! Oi, minhas animadas! Aê! Fira! Princesinha! Ah, você tá brincando de pic-pag? O que que escolhe, né? É, sim! A gente tá arrumando as coisas aqui pra gente poder ir já. Eu fiz uma malinha aqui, vou mostrar pra vocês o que que eu levo quando a gente vai por rir. O Wilker tá estourando pipoca pra gente poder levar. Bolsinho aqui, gente, ela é muito antiga. Eu, o Wilker comprou pra mim quando a gente estudava. Eu e ele estudou na mesma sala, pra quem não sabe, eu e ele estudou na mesma sala, pra quem não sabe. E eu tava grávida do Joãozinho. Aí, a gente estudou na mesma sala. Só que aí, né, com quatro meses de gravidez eu parei de estudar porque eu não tava aguentando mais. Enfim. Bom, gente, aí eu tô levando duas toalhas. Pujão e paninha. Oi! Papai tá fazendo pipoca. É, três fraldinhas e paninha. Apesar que a Diana nem quase não usa, mas enfim, tudo bem legal. Um repelente. A barraquinha dos meninos pra não ficar no... Tipo, eles vão ficar no sol se você quiser entrar na barraquinha, né, e tal. E uma troquinha de roupa pros dois. Tipo, um pujão e paninha. E um... Uma sunguinha. E um biquíni. Aí tem o... O protetor solar que eu não tô achando. Que tá lá no fundo, ó. Eu tô levando esse repelente aqui. Aí eu vou pegar um outro também, que esse já tá acabando. Capaz que não dá. Então, é isso. Tá levando a cobertinha pra forrar a barraca. E a barraca dos meninos, pra eles não ficarem no sol, né. Vou levar esse guimbal aqui, gente, pra eu poder fazer uma filmagem bem legal lá. Não rir. Eu achei, gente, que eu não tava aqui, tipo... Ou tinha estragado, ou enfim, eu não tava dando conta de usar. Aí a Nara me ensinou de usar ele. Achei que eu tinha até estragado. Mas porque eu não tava sabendo usar mesmo. Daí eu vou levar ele. Agora eu vou fazer uma filmagem. Bem legal. Pra gente levar esse celular aqui também. Porque... Eu vou emprestar ele pra minha sogra. Pra ela poder gravar os vídeos dela. Eu não... Não falo que eu vou dar pra ela, gente. Porque tem um e-mail meu aqui. Que é tipo assim, se no meu canal... Eu tenho um e-mail nesse celular aqui. Aí ele recupera. Ele é o único que eu consigo recuperar, sabe, meu canal. Então, por isso que eu não posso fazer desse celular. E eu não consigo pôr o e-mail em outro, entendeu? Não dou conta. Tipo, eu sei que tem jeito, mas eu não dou conta. Aí eu fico medo. Aí eu vou emprestar pra minha sogra. Esse celular aqui. E aí, levaram a cidade pra buscar o deles. E aí a gente tá indo pela uma estrada aqui, gente. Que era a outra fazenda, vocês lembram? Então, se tá tão diferente, é muito estranho. Eu lembro de que eu parquei com o petróleo. Eu vim aqui ligar, ó. Eu tiro em casa. Nossa, ele tá diferente, não? Olha, gente. A pôr de fundo. E aí, o Rio? Oi? E o para-choque perdeu? Pois é, né? Eu comprei outro. Olha também que tá pra cá. Tá mais seco, né? Onde que tá? Ó, o João lembra. Ó, pra ir pra nossa casa. Botinha casa, era ali, ó. Pra cá, ó. É, ela vai pra cá. Aqui pra cá é pra onde nós foi pra Serra da Canastra, que ela veio. Serra da Canastra, não. São João Batista. Passou aqui. Vamos. E foi ali, estacionou o carro. Papai, é um banjano. Tchau! 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 É, por esse que eu tô gentil antes desse, eu. Antigamente, tinha um barranco aqui, gente. Nossa, olha essa árvore caída. Não tinha isso, não. Olha aqui, a gente nadou até ali, ó. Olha lá, mamãe. Gente, que piada frio é essa? Ninguém vai nadar hoje. E o João Luca já chegou, já? Hum, foi. Olha, galera. Nossa, Deus. Que cheia, manhou tudo. Oi. Oi. Olha o sapatinho da... Olha o sapatinho da... Olha o sapatinho da... Olha. Tá feia? Nossa. Tá bom? Jolzinho, ó Jol Tá bom? Tá boa Eu não, gelada Fiquem sem, Weaver Amora, preta Aí é do mato É? É a mora do mato E é de comer, né? Diz o Weaver, não sei se ele tá me envenenando Mas eu disse que aí eu te comei Aí com a coisa que eu morrer eu tenho provas Com o Weaver Gostei Não tem gosto de amora, não É extra diferente O almoço tem prioridade Com as bobatas e o atúnker, viu? Por quê? Como assim? É, vai ter prioridade pras bobatas youtuber Porque se uma youtuber famosa no Brasil inteiro gravar aqui As quantadinhas das youtubers não vai nem querer abrir o vídeo dela Tá doido, quase então Além de mais ver a youtuber famosa Aí que não vai divulgar o vídeo dela Isso, não tem isso não Não é, sogra? Não tem isso não É, só vocês lá ver o vídeo da minha sogra, da minha cunhada Não, não é? Aí, aí, youtuber nova Agora você tá me desprezando, não é? Hã? Você tá me desprezando? Não, não é Que agora tem que dar uma prioridade pras novos youtubers Porque chega lá, abre o vídeo da famosa youtuber no mesmo lugar das novatas Você não vai nem querer ver as novatas, tadinho Não, não é Cada um tem um, não é O que? O homem emprestou pra mim gravar É Só caiu o Jô me cortou Olha, agora vai ter um aparelho novo pra fazer novos vídeos Eu quero que tá igual o Wilker Eu quero que tá gravando O que aconteceu aqui ali? Você mostrou pra galera dos seus seguidores Como é que nós fizemos o nosso pré-acampamento? Não, vou mostrar Pois é, então chegamos num lugar igual aquele ali, ó Daquele jeito Vocês gravam antes? Não Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui Não importa, não importa Ó, tem uma barraquinha Pra que fizeram uma Um paninho Aqui tem outro E ali a gente vai montar no fogão Já agradei de tudo Esse fogão aqui é o fogão portátil do meu sonho Esse fogão é lá da casa dele Só que é o seguinte Eu cobro patente Eu não gosto muito de mostrar não Porque eu não quero ser copiado não, hein Entendi Eu tô querendo vender uma cadeia Eu queria perguntar pro meu cunhado Que que ele vai fazer pra assar a carne Se o carvão passou pra cima de rasgueira Só que tem alguma É porque vai queimar o primeiro Ah, ele vai fincar uns pau Eu não ia não Mas é que vai fincar, né? Ele vai queimar o primeiro carvão, não é, Júlio? Justamente Ah, mas se eu queimar Depois que ele Só a pessoa que ele Não, pera aí Vamos ver Vai diminuir um pouquinho Um pouquinho, né? Pode ficar a carne no carvão Não, vai diminuir um pouquinho Vai ficar cedo Eu só não vou criticar muito Porque o cara que acha a carne que é uma beleza É, o Will que é o crítico da história Só não faz nada Só dá pra ouvir Tá vendo? Tá, eu ia fazer o negócio Esse é o tal do cunhado Eu ia fazer o negócio Mas eu não vou fazer mais É, Tocca? Olha, ó, cunhada É, cunhada Bom saber, viu? Porque eu te considero como minha irmã Bom saber O que que foi, Júlio? Você tá chorando? Gente, vou mostrar pra vocês uma coisa Não acertou Olha esse grafinho As crianças brincando A Ana, gente, é aquela A que brinca com a criança Ela ama Há três dias de adotar mandando Ela tá mandando maçada Que chique Olha aqui, eles fizeram um banco de pau Pegou um pau ali no meio do mato E fez de banco Olha que legal Ficou Não sei se eu tô jogando água Pra não fazer poeira E eu sei, meu bem O que que você tá fazendo aí? Defumou a linguiça Eu falei que eu sei Só fica dar um palpite Mas eu tô brincando Gente, eu quero ajudar você É, amor? Não, eu tô mais palpite O que você tá fazendo? O que você ia fazer? Eu ia botar um negócio aqui Pra defumar a linguiça Mas acho que não vai dar conta não Ficou ruim Olha aqui, gente Saiu alguma coisa aqui, hein? Ó Você já viram mesa triângulo? Não, vocês nunca viram? É só no meu canal Vocês viram Esse aqui chama defumadora Mas parece fomenta Ó, cunhado Traz a linguiça Manda pro Ida Manda pro Ida Quem é aquilo ali, gente? É um peixe? Não sei por que que é pulando aqui, gente, não É doido Chuta, chuta pra mamãe Eeeh Vou mergulhar Vou mergulhar Vou mergulhar Uh Gente, olha que é quentinha Tá quentinha? Você mergulhou? Mergulhei Deixa eu mergulho pra me ver de novo Olha meus olhos aqui Tá molhado Mergulha pra me ver Eu não vi Eu mergulhou sua cabeça Já o recu tá aparecendo Vem aqui Seu recu tá aparecendo Mergulhou, não? Seu recu, olha o recu Gente, não é água, não Não é água, não É o recu. Eu não vi Eu não vi Você mergulhou, Chãozinho? Eu não vi Eu não vi Eu não vi Você quer que eu não vi Você quer que eu não vi Que causou em você chorar Você decidiu que era hora de ele voar Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi E aí, Soga, o que a senhora tá fazendo? Um arroz. Me queimando a perna. Você quer abrir boca pra mente. Gente, e tem uma coisa que eu quero contar pra vocês. Aproveitar aqui, deixar aqui e contar. Em outubro, a gente vai no acampamento, né, Soga? Lá no Indaiá. No Indaiá. Vai ficar quatro dias no acampamento. Aí eu tô pensando aqui como que eu vou fazer pra gravar. Por quê? A bateria dura um dia só, né? Então eu tô pensando como que eu vou fazer. Tô pensando em comprar mais bateria. Ou carregar no carro, né? E aí pra soltar o vídeo? Não, aí vai ficar sem vídeo. Ou eu vou gravar antes de ir pra onda. Sozinho. Ou ele vai ficar sem vídeo. Porque lá, ó. Não tem internet lá. Lá é no meio do mato, igual aqui. Mas vai ser top, né? Café, né? Porque onde que eu vou eu levo uma garrafinha de café. Olha só, meu só consegui pescar mais um ninho. Vocês não é esse que pescou? Foi. É, mas foi esse. Tá bom, tá? Tá bom, tá? Tá bom, tá bom. É nós dois, é os pescadores, é os dois lá. O que é, Fernandinho? Fernandinho, agora vai rodando na água e revive. É, é, é uma coisa ainda também pra que você tirasse. O espiritinho ele põe na água de novo. Tá nos peixes do grande e dos pequenos, gente. Olha os pequenos volta rápido. Se nós quer uma varinha que é pra comparar, se não der um metro e meio nós sortos de novo, o peso melhorar. Não, ahn? Agora é pra caminhar. Ó. É que tipo lambaria é um peixe pequeno, né? Ou ele fica maior? Não, isso aí é quase o maior tamanho dele. Não quero isso. E é o melhor, no meu gosto, né? É o melhor peixe. É o melhor peixe que tem. Coloca aí. E é muito bom. Isso aí é igualaria. Não precisa tirar o espinho, você só tira a barrigada dele, né? E frita, não precisa tirar a escana, não precisa tirar nada. É, é o melhor peixe que tem. É muito bom. Vai limpar aonde? Aqui. Mas eles morrem, claro. Só coloca no outro nome que é sala. Ela é piaba. É, mãe, na verdade, é piaba verdadeira, é outra. Eles falam piaba, mas não é. Tem ela, Maria. Um fala piabinha do rabo vermelho. É. Entendi. É outro, né? Nossa, Deus. É isso aí. Olha! Uhul! Vamos ficar. Gente, olha só o lobariinho. Aqui tem só o lobariinho, porque tá esquentando a manteiga ainda. Aí é igual batatinha. Você coloca pra esquentar. Falando de batatinha, tem batata pra fritar, né? Minha sogra tá dando uma batata cozinha. Uma batata. Já fez o arroz. O arroz. Aqui, sogra. Tem linguiça aqui, ó. Tem linguiça aqui, ó. Delícia. Tem bolo, tem laranja, mas a gente paga. Quem mais tem pra comer? Pipoca, rosquinha. Fome. Tá bem preparado. A gente pegou folha de árvore. A fornãs já foi lá, lavou no rio, nós enxugou e vai pôr os peixes aqui pra enxugar. Absorver. Absorver a gordura do espetinho. E ficou bonitinho, né? Pegou. Mas que fogo, hein? Eu que fiz. Ah, foi não. Você pôs madeira lá, né? Depois nós vamos ver. E só caiu linguiça, gente? Ó, linguiça aqui eu assei porque eu tenho um cunhado que fala que asse, mas não tá com nada ali, meu irmão. Só comer. Só derrubou minha linguiça no chão ali, mas tá bom. Tá trazendo mais, né? Não vai gravar. Agora aqui tá gravando. Evita pôr óleo, amor. Tá pôr muito óleo. Isso, meu irmão. Olha os números. Graças a Deus. Deixa eu ver. Olha. Deixa eu arrumar tudo aqui, né? Aí ele é. Os peixes lá, que tamanho que é, mãe? Ó, gente. Tô pegando caro. Ah, a pineira é nova, viu? Comprou só pra eles. Tô pegando a pineira. Toda hora aparece uns marimbozinhos aqui. Aí eu tenho medo que o amor aqui me picar, meu amor. Ô, cunhado, vai tirar mais linguiça aqui, não? Olha aqui, comidinha. Boa. Arrozinho e... Como que chama? Batata e lambari. Lambari. Não, jubeba não, né? Arrozinho com jubeba, batata e lambari, gente. Na beira do Corga, é tudo. E o do João tem milho, ó. Não. Né, João? Aham. Tinho aqui. Tudo bom. Mamãe. Que é a mamãe? Mãe, lembra quando eu morava nos debaixões? Não era, comendo. Você lembra? Foi. Acabamos de almoçar. Agora a gente vai ali no poço mais fundo, porque aqui tá tudo raro, hein, né? Olha a sujeira que tá o João. João, olha aqui. Mostra pessoal essa sujeira que você tá. Olha a mão, mostra a mão. Olha a mão. A gente foi brincar na área das crianças. Gente, agora vai ter que passar numa tabu onde eu caí. Vocês lembram? Minha sogra só tá rindo, né? Sogra e sogra. Gente, olha uma tabu que eu enchei a perna aqui. Eu caí aqui nesse meio, ó, gente. É o mais fino que tinha. Não foi, sogra, que eu enchei a perna no meio. Não foi? Ou nesse aqui? Não lembro. Foi nesse ou nesse? Foi nesse daqui, ó. Qual que foi, amor? Foi esse aqui? Não. Aqui, ó. Qual? Esse daqui, ó. Esse aqui, ó. E no mais fino, ó. Que se fosse nesse era até fácil. Pode ser sacanagem. Nossa, gente, eu não gosto nem de lembrar. Isso aí é uma pouca vez. O que que é isso? Dá vontade de mexer e ver se você acha uns papéis escritos, alguma coisa para... O que que é isso? Lixo. Ah, não vou pular nada. Pronto? Pronto. Ela vai pular. Dá tchau para ela. Fernanda, dá tchau para ela. Vamos lá. De pronto? Vai pular. Mas de pronto é melhor. Vai, Fernanda, com coragem. Coragem. Vai para topar ela. Coragem, está ruim de empurrar. Vai, senhor. Um, dois, três e já. Vai, Fernanda, e apresenta nós, mulheres. Olha o carro, ó, gente. Cuidado. Ah, ela não quer de ponta, não. Vamos lá para vocês onde nós desceu. Mas ninguém nadou. Só ficou aqui. Dá um beijo aqui para o pessoal ver como é que você dá um beijo no papai. Fala assim, gente. Eu adoro o meu... Papai. Você adora o papai? Pode. Então vai, ó. Fica olhando, amor. Ó. Um, peraí, filha. Deixa eu tirar o espinho do pé. Aí. Vai, vamos. Um, dois, três e... Agora fala, vem, mãe, me dá a mão. Não. A outra, tem que ser a outra, mãe. So... O que é isso? Estamos catando os lixos agora, né, que a gente fez. Gente, toda vez que vocês for acampar, fazer qualquer coisa, tem que juntar o lixinho, né? Faça um favor. Sussou, guardou. De novo, porque eu não estava gravando. Parabéns! Estou brincando, estou. Estava brincando. A Fernandinha gravou. A Fernandinha gravou, parabéns. Eu estava bebezada. Ninguém me espera. Come tudo, senhor. Olha, João, você está pensando que esses meninos de aniversário que já já ganhou. Para quem deu a primeira pedraça vai dar? A Fernandinha vai dar para mim primeiro. Não. Dá pedraça. O primeiro pedraça vai dar para quem? Quem que vai dar primeiro? Ele vai jogar no chão. Para quem você vai dar primeiro pedraço? Cuidado para não cair. Vai, Aninha. Segura com a outra mão que vai cair. Desceu. Um, dois, três. Vai, Cali. Vai, senhor. Segura com a mão. Vai. Vamos fechar o oi, todo mundo. Vai. Vamos fechar o oi. Um, dois, três. Vai, Aninha. Vai, 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 vai. Nós fecha o oi e você põe vai. Se você dá para o primeiro, nós não fica olhando. Vai. Vamos ver para quem que é. Meu pai. Eu já sabia. Eu já sabia. Muito obrigado. Não é o seu bolo favorito? Não, eu. A gente está juntando a nossa roupa, nós vamos embora. Nós vamos embora. Chegamos aqui em casa. E hoje é a festa de 50k do Lemoel. Então, aí a gente vai lá também. Eu acho que vou gravar junto com esse vlog para vocês. Quando eu vou lá, comemorar, vai ter um churrasquinho lá. Mas aí também está lá. Vou gravar para vocês o meu domingo completo, né, gente? A gente acabou de chegar, ó. O Yuki ainda vai tirar leite. Agora é umas 5, 5 e meia. A gente está aí descendo. O Yuki ainda vai tirar leite para a gente poder ir. Enquanto isso, eu vou tomar banho, me arrumar, arrumar as crianças para a gente estar indo também. Já estou pronta. Olha meu look. Na hora que o Yuki sai do banheiro, eu vou pedir para ele mostrar para vocês. Coloquei uma roupinha aqui, uma blusinha. Uma saia. Está uma bagunça ali, gente. Vou arrumar agora. E... Deixa eu ver se no espelho dá para mostrar direito. Não, não vai dar para mostrar. Eu vou ter pedido o Yuki para mostrar para vocês. Essa roupa aqui, gente, eu comprei lá na Patti. Patti Closet. Patti Biju, né? E olha. Aí eu fiz uma make bem simplesinha. Olha a roupinha do João. E a Aninha. Aninha. Olha a penteagem que eu fiz nela. Olha a princesa. Um sapato. Outro. Mas é muito lindo, né? Olha a bagunça que eu fiz. Tá. Olha a bagunça que eu fiz. Vou arrumar essa bagunça aqui. Que Deus me livre, né? A bagunça que eu fiz para maquiar. Que que a gente não deu tempo de gravar esse abraço. Pega aquela aqui, Murphy, por favor. Tô de salvo. Só para a mamãe descer, Fia. Só para a mamãe descer. Nossa, você pulou. Eu não faço isso. Como é que você está? Olha, está jeitosa mesmo. Estou chique, não estou? Estou chique, não estou? Você viu? Tinha que vir chique, uai. Uma data importante. Sabia que você ia falar isso. Sabia que eu ia falar isso. Sabia que eu ia falar isso. Sabia que eu ia falar isso. Mas já cantou. Ixi, não dá para ver nada aqui. O Sário sabe. Cortou. Cortou. Gente, já chegamos aqui na casa do Yel. Estamos aqui já. Vou pegar ele também, gente. Vou cantar. Eu sou boazinha. Não faço, não. Dá um olho, moel. Não sentei. Espera aí, ele acabou de comer aqui, gente. Já cheguei atrasada, né? Mais pequena da família. É, eu cheguei super atrasada. Oi, gente. Agora pode falar, né? E aí, Yel? Tudo bem, graças a Deus? Pô, eu quero mostrar a seguidora que eu conheci ela finalmente, gente. Ela vai passar pra ver. Eu também vou chegar, né? Desculpa. Olha o pessoal aqui. Olha o banquete, gente. Vou mostrar a comida, né? O pessoal aqui. Cadê Eliette? Dayane? Raquel? Tem mais pessoal aqui, atrás. Atrás. Cadê a Dani? Ai, ela tá comendo. Vou esperar ela comer. Depois eu mostro pra vocês. Gente, essa aqui é uma seguidora muito especial. Oi, gente. E hoje eu tive um prazer de conhecer ela. Porque, gente, não dava assim. Toda vez tinha alguma coisa pra gente conhecer, né? Verdade. E olha, gente. Eu falei... Agora ela tem que comer em casa. Oi? Agora você tem que comer em casa. Vamos fechar, gente. Vamos fechar. Vamos lá na casa dela. Vou cozinhar aqui, porque eu tô comendo de lei. Eu tô comendo. Ai, gente. Ela é uma roupa. Nossa, obrigada, gente. É muito linda, gente. Pessoalmente é mais linda. Ela é uma pintura que eu sei. Sabe que eu tô maquiada? Ah, não, 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 não. Nada disso. Ai, ai. Gente, ela tem um canal no YouTube também. Ela que me enviou os vasinhos. Sabe aqueles vasinhos que ficam na janela da cozinha? Porque ela é meu xodó. Eu sempre vejo, né? Xodó. Ela que faz. Eu acho que ela tem um canal no YouTube também. Quem puder dá uma forzinha lá. E com a hashtag Vim Pela Sara. Êêêê. Vim Pela Sara. Ela é a amiga da minha mãe também. Já começaram o canal dela, né? Sim. Não sei se ela não pode escutar porque tem música, né? Tá barulho aqui, gente. Mas é isso. É muito lindo. É um prazer enorme, gente. É muita alegria, gente que é super fã, sabe. A gente tá aqui ó, cantando o Lemaio Santano. Eu vou sentar ali brincando, eu já ouvi aqui. Vamos lá Sarah, arrasa! Amém! Graças a Deus. Amém. enviou a Sara três meses aqui pra perto de nós, pra ele abrir o canal que ela manda esse assado no fundo do meu coração, de verdade eu vou chorar, ai eu vou chorar em mim gente, você é muito bacana eu vou chorar no ar que isso não fosse a Sara no dia com o mar e lá vamos nós calma, agora é o meu discurso seu discurso discurso gente, eu fico bem bom vem lá, vai na sala eu vou chorar de novo vou borrar a maquiagem é que a gente fala é que a gente fala eu não vou eu não vou não eu que agradeço por ter amizade de vocês porque eu lembrei o tempo do meu lado um momento muito difícil da minha vida e ele ia lá pra casa pra negar meu dinheiro e eu vou chorar gente, eu sou sensível gente, eu sou sensível gente, eu sou sensível que ele conquista o seu milho gente, eu sou sensível ai, vocês fazem um show eu sou sensível eu tô grávida, tá gente eu tô achando minha emoção não eu sou sensível ai, Deus respira respira, respira gente, vai ser o que é verdadeiro entende eu que agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida só que Deus sabe né, Deus eu sou alegria pessoal é sangue formal que Deus abençoe que Deus abençoe o canal dele que o canal dele cresça muito que ele merece que o seu também que a Raquel e a Raquel também a Raquel também a Raquel a Raquel que tudo aumenta e multiplica inclusive as lágrimas eu sou o péssimo eu sou o péssimo que falava mas Deus sabe a gratidão é o que eu tenho que ter a vida dessa família que eu amo amém agora 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 chega pra mim agora chega pra mim quando é o Wilker quando é o Wilker vem dar o braço do Wilker não adianta a gente fazer fazer eu tinha paz emocional que quando você for você vai ser o primeiro pedaço da sacra aaaaaaah não pode chamar a rola de pessoa eu sou desatrada agora eu vou te estragar tudo e o terceiro belo eu vou pegar bem tudo que eu sei que ela não é mesmo não é mesmo a agência sempre eu vou pegar eu vou pegar o terceiro pedaço gente acabamos de chegar aqui em casa e vai abrir e vai abrir o que? um presente a Dani gente ela trouxe uma lembrancinha pra nós ela sempre traz agora nossa deus eu sei o que que é tem meu deus tem doce tem doce tem doce olha o doce do laxo esse é meu tem outra coisa que tem aqui dentro é esse é esse é pra você eu faria aqui o seu pode pode tia eu amei o bebê que você deu pra gente mwa olha olha o meu é jacaré olha aqui pra mim tem doce ahn hum esse é bom? esse é bom ficou bonitinho são 10h54 vou finalizar o vídeo com vocês parece que tenham gostado de passar esse domingo aí com a gente cheio de coisas da gente e o vídeo completo eu deixei mais para o canal do lê moel né para vocês poderem assistir e tudo mais e é isso gente não esquece lá no canal da dona e gente deu esse presente para as crianças aqui essa lembrancinha vou deixar o contato o o canal dela aqui abaixo e do lê moel também tá bom beijos amores que com deus e até o próximo vídeo eu tô com a risa entupida e cansada tchau